Espera aí, agora eu vou fazer a mesma pergunta, que eu sei que muita gente encheu o saco do Cogos, porque o Cogos sempre foi um símbolo da liberdade, do anti-Estado, e para mim ainda é. E aí ele se candidatou. E eu já falei aqui, e falei para o Cogos semana passada, num evento que a gente se encontrou, que foi a única vez na minha vida que eu votei com tesão, foi no Cogos, entendeu? Então, você não precisa me convencer, entendeu? Eu liguei para o Cogos e falei, eu estou votando em você para você chutar o pau da barraca, cara. Mas eu acho que foi mesmo a última tentativa, porque eles não iam deixar entrar um cara como o Cogos. Mas, Paulo, como você responde a esses caras que ficaram te criticando aí, eu, não é para mim, tá? É como essas pessoas que ficaram te criticando por você se candidatar. Então, meu ponto é o seguinte, como é que nós vamos alegar que existe uma fraude, que existe um controle do sistema, se nós não tivermos ali uma prova, no sentido da direita se candidatar, ter apoio popular, e se acontecer da fraude não deixar a direita ser eleita, nós, pelo menos, temos mais um argumento. Então, vou continuar me candidatando. E digo mais, se o Renato Amoedo se candidatar, eu vou dizer dele a mesma coisa que ele disse de mim. É um imperativo moral votar no Renato Amoedo se ele se candidatar. E, modeste à parte, não vou ficar aqui com falsa modeste, é um imperativo moral votar em mim, porque, certamente, eu sou direita. E quando o Renato Amoedo falou que o Bolsonaro não é direita, eu não discordei dele. Porque direita, de verdade, é o pessoal que lutou contra os revolucionários franceses lá na Vendéia. É o Jacques Clemenceau. O que nós vemos hoje aqui, a APL, isso aí não é direita, isso aí é uma alternativa menos pior para tirar um pouco do poder do inimigo e nos dar chance de respirar. Mas esta situação de retirar um pouco do poder do inimigo para nos dar chance de respirar é importante, faz parte da estratégia e também é um imperativo moral. Por isso que eu disse que era um imperativo moral votar no Bolsonaro contra o ladrão de nove dedos. E eu não acho que aqui ninguém vai ter alguma dúvida disso. A situação do país, nos últimos cinco, seis meses aí, está desastrosa na mão do ladrão de nove dedos. Agora, o Renato também acerta quando ele fala que você tem que servir a Cristo no matter what. mesmo com o sacrifício. Então, concordo plenamente com ele. Não justifica praticar a injustiça e colaborar diretamente com o mal mesmo se você estiver sendo ameaçado. Isso eu concordo plenamente com ele. Quando o calcinha inútil, filho da puta, ameaçou a minha família, o que ele exigiu com a sua egolatria foi que eu fizesse um pedido de desculpas para ele. O que eu fiz? Não fiz. Eu fiz um pedido de desculpas da boca para fora para a família dele. Dizendo, ah, se vocês entenderam que eu estava ameaçando a família de vocês de morte, desculpa, tá? É. O que mudou isso? Pratiquei alguma injustiça contra alguém? Arredei da guerra política? Não. No dia seguinte, eu já estava com uma caixa de som gigante na porta desse calcinho. Continuei brigando. Então, praticar injustiças, atacar inocentes, favorecer o sistema é algo que você não pode fazer. Se você não tem condições de brigar com o sistema, então eu concordo com o Renato. Desiste, vai embora, pede para sair. Mas não sirva de multiplicador do poder do inimigo. Até aí, eu concordo plenamente com ele. Então, é isso. Nós temos que continuar brigando e se candidatar a um cargo público não é uma agressão contra nenhum inocente. Não é uma prática de nenhuma injustiça. Pelo contrário, é uma estratégia de ocupação de espaço para não deixar a esquerda ocupar esse mesmo espaço e usar esse poder para cometer uma injustiça contra alguém. Então, eu reitero o que eu sempre disse. Direita, ocupem espaços. não importa se é na política, se é no judiciário ou se é na bosta das Forças Armadas. Nós não podemos deixar a esquerda ocupar esses espaços institucionais. Depois, nós podemos até demolir esse sistema por dentro. Mas para vocês demolirem alguma coisa por dentro, vocês precisam colocar alguém lá dentro. muito bem. Muito bem. Algum dos dois quer fazer algum comentário antes da gente ler as... Desculpa. Eu tenho um recado do professor Guilherme Bandeira de Portugal para o professor Paulo Cogos. Para mim, ele é professor, porque o número de aulas que eu já tive com o Paulo Cogos é inumerável. Aquela terça geológica é a melhor coisa que já teve na internet. Caralho, eu já assisti vários episódios várias vezes. Mas, eu tenho um recado. Ele disse que é muito importante que se compreenda como ele mencionou o ouro, as reservas de ouro, que ouro não tem valor subjetivo, que todo valor é subjetivo, né? E que o ouro tomou cacete nos últimos 5, nos últimos 10, nos últimos 15, nos últimos 20 anos, até do CPI, não é isso? É isso. O ouro não tem um valor subjetivo e o ouro está sendo pesadamente demonetizado. Diversos fatores, inclusive o aumento tecnológico e o fato de um monte de ouro estar sendo encontrado na humanidade nos últimos anos. Comprar ouro era uma solução há 100, 200 anos atrás, mas hoje não é, porque as pessoas não conseguem levar ouro. Eu conheci várias pessoas em Portugal que fugiram da Ucrânia com dinheiro em bolso e nenhuma delas conseguiu levar ouro de lá. Eles levaram bitcoin, não é isso? O pessoal na Venezuela consegue comprar ouro lá a metade do preço. Só que eles não conseguem tirar do país, né? Então, infelizmente, acabou essa época do ouro. Provavelmente, a reserva dos países no futuro não vai ser com coisas físicas. A humanidade é mais rica porque existe o ouro. O ouro foi uma reserva de valor superior a qualquer outro metal, né? Só que a época dele já passou, né? Eu não sei se eu diria isso, porque se tem realmente um ponto de que como o ouro é físico, ele pode ser atacado pelo sistema. Então, a comparação que eu faço entre o ouro e o bitcoin é que o ouro é um carrão conversível, imagina uma Porsche conversível. E o bitcoin é um SUV blindado. Você está muito mais seguro num SUV blindado, mas seria muito mais louco dirigir um Porsche conversível. Mas numa situação onde existe assalto a uma armada, criminalidade, e as estradas são péssimas, realmente não faz sentido você investir num Porsche conversível você vai ter que usar um SUV blindado. E essa é a situação que nós estamos enfrentando numa sociedade livre, decente, civilizada, cristã, o ouro seria melhor, porque ele tem uma aplicação não monetária muito mais sólida. Mas o bitcoin, ele possui um valor real pelo fato de ele fornecer proteção contra a nossa reserva de valor. Então, embora eu compre ouro para especular, por exemplo, em relação à subida dos juros americanos, à crise que vai ter nos Estados Unidos, isso, em longo prazo é buy and hold bitcoin. É, o que faz uma boa reserva de valor é a sua inflação, é a sua relação de estoque e fluxo. Não é isso? O ouro ganhou da prata em todos os séculos durante 5 mil anos, né? Todos os séculos, 50 séculos seguidos, o ouro ganhou da prata. Existe na humanidade 16 a 18 vezes mais prata do que o ouro e vale 80, 90 vezes menos e já chegou a 120 vezes menos. O que faz um ativo ser uma boa reserva de valor é a sua escassez. Nós sabemos a política monetária nos próximos 10 mil anos. A gente não sabe quanto ouro existe no mundo e nem vai saber quanto existe daqui a 5 anos. A gente sabe que hoje, nos últimos anos, a inflação do ouro foi o dobro do bitcoin e daqui a 4 anos vai ser 4 vezes mais e daqui a 8 anos se manter a inflação. Se a inflação do ouro aumentar, pode ser muito mais. Vai ser 8 vezes mais e daqui a 12 anos vai ser 16 vezes mais. O que faz um ativo ser um boom, uma boa reserva de valor é a sua escassez e o bitcoin é mais escasso que o ouro. E o fato do ouro ter uma aplicação no mundo e a gente adotar ele como reserva faz o mundo ser mais pobre. Na hora que as pessoas abandonarem o ouro como reserva de valor, as joias, os eletrônicos, tudo que é feito com ouro vai ser mais barato. Quando as pessoas abandonarem os imóveis como reserva de valor, morar vai ser mais barato, produzir imóveis, ter um ponto comercial vai ser mais barato. Quando as pessoas pararem de utilizar títulos imobiliários e dívida como reserva de valor, os governos ditatoriais e as guerras mundiais, a destruição da nobreza física e moral, axiológica, só aconteceu por causa da adoção do dinheiro fiduciário. Goethe, o Fausto de Goethe, o diabo ensinando, o Mephisto ensinando o dinheiro fiduciário 200 anos atrás, não é uma metáfora. O Fiat, a moeda sem lastro, é a moeda do diabo. Você ceder a isso, meu irmão, você... não tem essa de ah, eu sou 1% de diabo. 1% do diabo é do diabo, em cima do muro é do diabo, você cedeu um pouquinho, meu irmão, você mudou a cheiradinha de cocaína e tal, vou comer só a vizinha de vez em quando, é inferno, não é isso? Exatamente. Exatamente isso. Eu estou absolutamente animado aqui, muito honrado com a presença de vocês, com 2.290 pessoas assistindo e tem muito comentário aqui, então vamos começar a ler alguns comentários aqui, o que tiver de pergunta. O Paulo quer falar alguma coisa? Você pode falar. Só uma coisinha, a comparação que o Renato fez com o Fausto é muito feliz, porque o que o Fausto queria? Ele queria prazeres imediatos, ele era um sujeito rendido às suas paixões e ao mesmo tempo ele tinha muito metal precioso, porque ele vinha de uma família rica. Aí chega o capeta lá, o Mephistófeles, e oferece pra ele transformar papel em dinheiro. E aí ele se vê com o poder na mão que depois vai cobrar a alma dele. E é exatamente isso que acontece com as nações. Quando as pessoas aceitam que o governo faça política pública com papel, o que ele está fazendo se não roubar a reserva de valor das pessoas em troca da ilusão de uma prosperidade rápida e sem esforço? É exatamente o que nós estamos fazendo. Ao aceitar o sistema financeiro, nós estamos vendendo a nossa alma para o Mephistófeles. Isso não pode acontecer. E como o Renato disse muito bem, a hora que as pessoas adotarem o Bitcoin em larga escala, que é quando ele vai fazer essa transição de moeda para dinheiro, propriamente dito, os eletrônicos de ouro vão se valorizar, os imóveis vão se valorizar, e isso vai tornar a economia mais próspera, porque as pessoas com menos trabalho vão ter um poder aquisitivo maior no sentido de adquirir esses eletrônicos, imóveis, que podem muito bem ser empregados como bens de capital para aumentar a produção da sociedade, para descentralizar a produção e o ownership de capital, quebrando talvez até oligopólios e monopólios da nova ordem mundial. E o Bitcoin vai contribuir para tudo isso. Então, comprem Bitcoin, usem Bitcoin. Quando você compra ouro, quando você aloca seu dinheiro em ouro, você está enriquecendo quem? Quem são os maiores proprietários de ouro? Em primeiro lugar, os bancos centrais, que são os criminosos, mas em segundo lugar, os grandes bancos, que também são os criminosos, que estão, tipo assim, eu vou alocar a minha riqueza numa coisa que vai enriquecer meus inimigos? Hein? Sentido nenhum. Muito bem. Então, sempre presuma banqueiro, né? Quando você vê que tem um banqueiro no meio do negócio, normalmente... E sempre presuma uma curva também. O cara acha que banco é uma coisa privada, não é. O sistema bancário é a antítese do capitalismo. Eles não fazem nada que seja expressamente autorizado e regulado por governo. A atividade de um praça da PM, de um bombeiro, é dez vezes mais livre do que a atividade de um banqueiro, bicho. Sem dúvidas. Mas eles criaram o sistema dessa maneira. Nós estamos vendo hoje o que acontece com um banqueiro pequeno, né? Porque a ideia é centralizar cada vez mais. O banqueiro honesto, como o cara que você estava falando que era o otário lá, que você falou que tinha um amigo otário que tinha empresa de ônibus, honesto. O honesto, grande ou pequeno, vai tomar na bunda, meu irmão. O esquema é fechado. Nós vivemos neofeudalismo. É sucerania e vassalagem. Ganchinho, peixe, não é isso? Peixe que vocês chamam aí? Se o cara não tiver peixe, ele vai ser eliminado. Você pode ter um banco pequeno. Se seu pai e sua mãe, como é o pai e a mãe lá do vagabundo, lá da FTX, o cara diz que roubou 44 bilhões e tá de boa em casa, meu irmão. A outra putinha lá que diz que dormiu com 30 caras ao mesmo tempo que queria ter dormido com 300, com cavalo e com cachorro, tá de boa na casa dela, meu irmão. Pode ser pequeno, grande, se você for da máfia, você faz o que você quiser. Se você não for da do guanchi, se você não tiver peixe, meu irmão, você vai ser cortado, eliminado, não é isso ou não? É, clientelismo. Não é questão de tamanho nem de velocidade, é clientelismo. Exatamente. Tem que ser amigo do rei. Exatamente.